Boa tarde, terça-feira, treze de setembro de dois mil e vinte e dois está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e ao meu lado está Amanda Valentim, intérprete de Libras, que nos acompanha nas transmissões para as redes sociais da Prefeitura. A gente começa com os destaques desta edição. Segunda dose de reforço contra a Covid será liberada para maiores de trinta anos. Começa pré-cadastro para o primeiro mega feirão de empregos. E ainda, PPP amplia a iluminação pública em mais sete bairros. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Saúde! Começa amanhã a vacinação da quarta dose contra a Covid-19 para maiores de trinta anos. A imunização com a segunda dose de reforço será ampliada para as pessoas a partir dos trinta anos que receberam a terceira dose, que é a primeira de reforço, há pelo menos quatro meses. A vacinação contra a Covid-19, tanto da quarta dose quanto das demais doses, é aplicada em esquema de livre demanda. Portanto, basta procurar uma das 65 salas de vacinação do município. No nosso portal, no www.berlandia.mg.gov.br, você confere a lista com os endereços e horários de funcionamento de cada unidade. E começou o pré-cadastro para o primeiro mega-feirão de empregos. Até sexta-feira, a Prefeitura de Uberlândia está com pontos de cadastramento instalados na Praça Tubal-Vilela e nos terminais Central, Santa Luzia e Humuarama. A iniciativa vai oportunizar empregos e garantir renda à população. O mega-feirão de empregos é uma ação conjunta das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação e de Agronegócio, Economia e Inovação. O evento está previsto para este sábado na Arena Sabiazinho. Aos 63 anos, o aposentado Gilmar Mendes de Melo viu a necessidade de retornar ao mercado de trabalho e esteve na manhã de ontem na Praça Tubal-Vilela. Parabéns, muito bom mesmo, sério mesmo. Isso é uma coisa que para a gente é muito bom, sabe? Porque dá uma oportunidade para a gente que já está parado no ramo, né? Mas é parabéns para o Delmo. A expectativa do primeiro mega-feirão de empregos é ofertar mais de 5 mil vagas em diversas áreas de atuação, por mais de 100 empresas, aos trabalhadores com idade acima de 16 anos. As pessoas que forem até o Sabiazinho devem levar documento de identificação com foto, carteira de trabalho e currículo. O CINE aqui de Uberlândia também estará no local, auxiliando na confecção dos currículos. PPP da Iluminação Pública chega a 7 bairros. Tem etapa nova da parceria público-privada da Iluminação Pública. Nos próximos dias, a PPP, firmada entre a Prefeitura e a empresa Engie, ampliará a rede de iluminação em 5 praças, uma rotatória e uma via. Serão instalados 111 novos postes e 138 novas luminárias com tecnologia LED em logradouros dos bairros Alto Moarama, Jardim Europa, Oswaldo Rezende, Tabajara, Pampulha, Jardim das Palmeiras e São Jorge. Iniciado em maio de 2020, a PPP prevê a substituição em todas as vias do município e também a ampliação da rede de iluminação pública. Vamos de atualização. Já são mais de 82 mil pontos de luz modernizados, o que representa mais de 93% do total. Alô, corredores! Termina amanhã o prazo para inscrição na Alferes Run. A competição é a terceira etapa do Circuito de Corridas da Futel, que apoia o evento realizado pela nona região da Polícia Militar. A prova acontece neste domingo. O link para a inscrição está no portal da Prefeitura, mas também é possível se inscrever pessoalmente no Centro de Treinamento Danilo Faria. O endereço do centro é Rua Patrulheiro Osmar Tavares, número 380, no bairro Santa Mônica. A prova terá percurso de 7 quilômetros com premiação nas categorias feminino e masculino e militar, além de mini troféus para pessoas com deficiência e conforme a faixa etária. Atenção, consumidores! O Procon Móvel estará no Terminal Santa Luzia até sexta-feira, com atendimentos do meio-dia às 5 da tarde. Quer dizer, agora o Procon Móvel já está no Terminal Santa Luzia e fica até sexta-feira. O serviço oferece orientações sobre relações de consumo, esclarecimento de dúvidas e abertura de reclamações e denúncias. Hoje é terça-feira e terça-feira é dia de feira no Parque do Sabiá. A Feira Novo Agro acontece das 4 da tarde às 7 da noite. Organizada pela Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, junto a pequenos agricultores inscritos no programa Novo Agro, a feira traz variedade de produtos agrícolas, incluindo panificação, confeitaria, orgânicos, artesanato e muito mais. Participe! Eu vou repetir, o funcionamento da feira é das 4 da tarde às 7 da noite. Chino de Notícias! E a edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Alex Rocha, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Caliman, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.